Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao nosso canal. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, independente da hora que vocês estiverem me assistindo. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte já desta família, que tem me ajudado aí no crescimento do canal, comentando, deixando seus likes. Muito obrigado! Pessoal, eu estou de volta para uma receita bem prática, bem simples, bem fácil, com ingredientes muito básicos que eu sei que você tem aí na sua casa. Como eu já disse nesse canal, este canal é para trazer receitas práticas e fáceis para que você possa estar elaborando aí na sua casa. Mas antes de ir para a nossa receita ver o que vamos fazer hoje, quero pedir a você que não se esqueça de deixar aí aquele seu like, o seu comentário. Já sabe, é muito importante para nós, nos incentiva a continuar criando conteúdo aqui para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora lá para a nossa receita de hoje. Pessoal, então estamos aqui para começar a nossa receita. Temos aqui um quilo de carne picada. Você pode utilizar carne de vaca ou de porco. Aqui em Portugal nós chamamos carne picada, mas é tradicional carne moita. E nós temos aqui seis dentes de alho já ralado. Vamos colocar o nosso alho aqui. Temos também uma cebola ralada. Temos aqui umas folhas de salsa. Você pode colocar ao seu gosto. Temos aqui uma colher de chá de páprica. E temos aqui duas colherzinhas de sal. Vamos colocar uma porçãozinha da azeite. E vamos misturar tudo. Refeição muito simples, muito prática. E vai ficar muito saborosa, tá? Temos aqui a nossa carne misturada. Vou deixar a nossa carne aqui. Pegar uma tábua. Vamos precisar de um quilo de batata. A gente vai cortar essa parte mais fina da nossa batata. Vamos retirar. Vou guardar aqui. Depois eu coloco na airfryer. Faço aqui umas batatazinhas fritas. Vamos cortar a nossa batata mais ou menos esta grossura, tá? Pessoal, temos aqui a nossa batata cortada. Vamos pegar a nossa tabuleira. Vamos pegar a nossa carne. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa carne. Vamos fazer assim, bolinhas pequenas. E vamos espalmar elas um bocadinho assim. Vamos espalmar ela e vamos colocar aqui assim. E colocamos a batata assim. E vamos repetindo o processo até o final. Pessoal, então já colocamos aqui. Olha, nossa batata também já está tudo colocada. Olha pra isso, né? Vamos vir com azeite e vamos fazer isto. Cozinha. E já está. Vamos ligar o nosso forno a 180 graus. Vamos deixar pré-aquecer. E depois vamos colocar lá a nossa carne espetacular. Então temos aqui o nosso forno. Vamos ligar o nosso forno a 180 graus. Deixar pré-aquecer durante 5 minutos. E já vamos colocar aí as nossas batatas com a nossa carne. Pessoal, então o nosso forno já está pré-aquecido. Vamos a levar as nossas batatas com a nossa carne. E vamos pôr a assar. Então vamos colocar aqui. E já voltamos. Pessoal, tem 20 minutos que o nosso prato está no forno. O que a gente vai fazer agora? Vamos acrescentar aqui 2 caixinhas de creme de leite. Vamos colocar a outra metade da nossa salsa. Colocar aqui uma porçãozinha de sal. Não se expor muito. Vamos acrescentar aqui também muito tomate. Vamos misturar bem. Vamos colocar aqui queijo ralado. E agora vamos ali retirar o nosso tabuleiro do forno. Nossa jantata. Vamos retirar agora. A gente colocar nosso molho. Está aqui o nosso tabuleiro. O que a gente vai fazer agora? Vamos acrescentar o nosso molho. Acrescentarmos o nosso molho. Vamos vir com o queijo fartiado. E vamos colocar em cima. E agora vamos deixar mais 10 minutinhos no forno. Vamos lá deixar mais 10 minutinhos no forno. E já voltamos. Pessoal, já se passaram 40 minutos. Foi o tempo necessário para a nossa receita ficar pronta. Agora vamos lá no forno retirar. Vamos apagar o nosso forno. E retirar a nossa receita prontinha. Aqui está. Aqui está. Prontinho. Gente, agora vamos experimentar para ver como é que ficou esta maravilha. Pessoal, então está aqui a nossa receita prontinha. Vamos lá experimentar. Vamos lá estar experimentando a nossa receita simples e fácil. Olha para isso. Olha para isso, pessoal. Que receita mais simples e mais fácil de fazer. Pessoal, como sempre, magnífico. Hum, fantástico. Pessoal, viram que receita mais prática, receita mais fácil. Você gasta pouquíssimo para você fazer uma boa refeição para o seu dia a dia, aí na sua correria. É uma coisa muito rápida. 40 minutos, prontinho. Forno a 180 graus para o pré-aquecimento. A 200 graus para assar. Espetacular. E aí, pessoal. Gostaram, então, desta receita? Receita muito fácil. Receita muito prática de se fazer. Para que você possa fazer no seu dia a dia. É espetacular. Então, se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu comentário. O seu like é muito importante para nós. Já sabe. O YouTube recomenda o nosso conteúdo. E acaba por apresentar a mais pessoas. Então, muito obrigado pela presença de cada um. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo a todos vocês. Fui. Um grande beijo a todos vocês.